Na luta contra o Aedes aegypti, escolas se unem no combate ao mosquito. A ideia é que os alunos repassem as informações dentro de casa e na vizinhança. Sexta-feira é dia de mobilização da educação. Militares vão orientar alunos sobre os perigos do mosquito. E veja também, aumenta o número de alunos do Bolsa Família com acesso ao ensino em tempo integral. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governo vai receber propostas para mudanças na Previdência. E reforça diálogo com empresários, trabalhadores e o Congresso. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As mudanças na Previdência Social e a retomada do crescimento econômico foram debatidos hoje. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva traz para a gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. E a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de se reunir com centrais sindicais, empresários e representantes de aposentados e pensionistas, o Governo Federal deu um prazo de 60 dias para que estas entidades enviem sugestões para a proposta de reforma da Previdência Social. Veja agora na reportagem como foi a reunião aqui no Palácio do Planalto. A sexta reunião do Fórum de Debates de Políticas Públicas teve dois temas principais, a retomada do crescimento econômico e a reforma da Previdência Social. O Governo está dialogando com as centrais sindicais, empresários e representantes de aposentados e pensionistas e buscando sugestões para construir a proposta de reforma do sistema previdenciário brasileiro. Temos que nos pensar aqui nesse processo como um diálogo que tem que ter repercussão lá fora. Tem que ter repercussão nos sindicatos, na imprensa, na sociedade, em qualquer ambiente onde hajam pessoas discutindo o que fazer para termos uma Previdência sustentável, uma economia forte, pujante, capaz de gerar emprego e renda. Duas diretrizes do Governo estão definidas em relação à reforma da Previdência. Ela deve garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo, considerando o envelhecimento da população e manter os direitos dos trabalhadores. O ministro Ricardo Berzoini apresentou os detalhes de uma conta que começa a não fechar. Vivemos um duplo desafio. A mudança de paradigmas na economia internacional, onde o ciclo das commodities perdeu força e praticamente desapareceu e não há previsões de que haja uma retomada no curto prazo. E, por outro lado, o desafio demográfico brasileiro e mundial, onde a sociedade que tinha uma expectativa de vida de 35 anos em 1900 ou, quando eu nasci em 1960, tinha uma expectativa de 54 anos de vida, hoje tem uma expectativa de vida de 74 anos e, aos 60 anos de idade, as pessoas que chegam aos 60 anos de idade têm uma expectativa de mais de 23 anos de vida. A ideia, segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, é dialogar com a sociedade e buscar convergência em relação à reforma, considerando que o sistema deve ser equilibrado financeiramente e também deve ser sustentável a longo prazo. A orientação da presidenta Dilma é absolutamente clara. Ampliar ao máximo o debate com a sociedade no fórum nesses 60 dias, a referência, a preservação de um modelo previdenciário positivo para a sociedade brasileira, um modelo previdenciário solidário e com base na repartição simples, que tem se constituído um grande instrumento de inclusão social no nosso país. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse também que o governo federal trabalha com sete pontos nesse diálogo com a sociedade, entre eles a diferença de regras para homens e mulheres, que hoje se aposentam com tempos diferentes de contribuição à previdência social e regras de acesso para a previdência rural. Depois desses 60 dias em que o governo vai colher essas sugestões da sociedade civil, a meta é consolidar a proposta de reforma da previdência social e enviá-la ao Congresso Nacional. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Boa noite. Incentivar a competitividade no norte do país. Mudanças na hidrovia Araguaia-Tocantins vão aumentar a capacidade de navegação. A intervenção deve começar em 2017 e prevê o desgaste das rochas no fundo do rio. A hidrovia do Araguaia-Tocantins, tão sonhada pelo Estado do Pará, passa a ser viabilizada com a licitação ocorrida ontem, com um investimento de mais de 520 milhões de reais por parte do governo federal, que permitirá a navegação do rio Tocantins e, acima de tudo, a agregação de valor na cadeia produtiva do Estado do Pará, fazendo com que o norte do Brasil seja mais competitivo, demonstrando a preocupação do governo federal comparar com o norte do Brasil, com o crescimento do nosso país. O IBAMA informou hoje que a mineradora Samarco, responsável pela barragem que causou a tragédia em Mariana, Minas Gerais, apresentou um novo plano de recuperação. O novo estudo será avaliado por técnicos do Instituto. O IBAMA informou também que fará vistorias amanhã e na sexta-feira na região de Barra da Lagoa, uma das mais afetadas pelo desastre. O rompimento foi em novembro do ano passado e deixou mais de 15 mortos, além dos danos ambientais no Rio Doce e no litoral do Espírito Santo. Vale lembrar que a empresa, controlada pela Companhia Vale do Rio Doce e por um grupo australiano, já havia apresentado a primeira versão do plano de recuperação em 27 de janeiro deste ano, projeto que foi rejeitado pelo IBAMA por ser superficial e que minimizava os danos causados pela tragédia. Números da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução no número de acidentes nas estradas. A Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal teve início no dia 18 de dezembro do ano passado. Os agentes fiscalizaram as rodovias durante as férias escolares, as festas de final de ano e também o Carnaval. Ao todo, 10 mil agentes participaram da operação. Os números preliminares mostram uma redução de 30% no número de acidentes e de 10% no número de mortes. O Rio foi o estado com maior redução de acidentes, 55%, seguido de Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, com redução de 40% e 4 mil autuações por uso excessivo de álcool. Levando-se em conta as estatísticas, a partir de 2011, que mesmo com a estimativa, o aumento da frota de veículos, ou seja, mais condutores envolvidos no trânsito, essa linha de acidentes e de vítimas de trânsito, ela vem diminuindo ano a ano. Justamente com esse trabalho de fiscalização pelos policiais rodoviários federais na rodovia, no seu dia a dia, com foco na fiscalização de alcoolemia, com os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, às ultrapassagens de vidas, ao excesso de velocidade. A Câmara dos Deputados começou a votar hoje a medida provisória que trata da reforma administrativa. Ao vivo do Congresso Nacional, a gente fala com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Essa medida que está sendo discutida no plenário da Câmara dos Deputados neste momento reduz o número de cargos comissionados no governo federal e também o número de ministérios que passam de 39 para 31. A medida faz parte de um conjunto de propostas apresentado pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de conter gastos. Ainda podem ser colocados em discussão e votação na sessão de hoje aqui da Câmara dos Deputados o projeto de lei que estabelece um teto para a remuneração do funcionalismo público e que pode gerar uma economia de até 800 milhões de reais por ano para o governo federal e também o projeto de lei que trata sobre terrorismo. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. O Ministério da Fazenda emitiu nota agora há pouco afirmando que a mudança na avaliação das agências de classificação de risco não altera a perspectiva de recuperação da economia brasileira no médio prazo. Segundo o Ministério, o governo federal continua trabalhando para alcançar o reequilíbrio fiscal e construir as bases para a retomada do crescimento e que, apesar do cenário atual, o país mantém a capacidade plena de honrar seus compromissos e cumprir com suas obrigações contratuais. Nesta quarta-feira, a agência Standard & Poor's reavaliou a nota de crédito do Brasil. O número de alunos do Bolsa Família com acesso ao ensino em tempo integral aumentou. Entre 2012 e 2013, a alta foi de cinco pontos percentuais. Em 2014, 35 mil escolas, com maioria de alunos atendidos pelo programa, ofereceram educação integral. Neste ritmo, o Brasil deve alcançar a meta de 25% dos alunos nesse tipo de escola em apenas três anos, antes do prazo definido pelo Plano Nacional de Educação. E por falar em escolas, as ações de combate ao mosquito Aedes também chegam às salas de aula. A ideia é levar informação aos estudantes para que eles repassem as orientações dentro de casa e também na vizinhança. E sexta-feira, é dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. Atenção total na aula de hoje. O tema, o combate ao mosquito Aedes aegypti, chamou a atenção de todos os alunos para as explicações da professora. Se vocês observarem que tem, e vou falar, tem uma caixa d'água aberta, vocês vão achar, ali está com a caixa aberta e deixar naturalmente? Não. A gente vai bater na porta do vizinho e vamos falar, não é isso? Foi dada a cada um uma apostila explicando com detalhes como combater os possíveis criadouros do mosquito, material que, para a diretora da escola, tem ajudado muito. Tem a parte teórica e tem a parte também ilustrativa, que atinge todas as crianças, tanto da pré-escola até o ensino fundamental, nono ano, toda ela é trabalhada. A ação faz parte da campanha do governo para combater o Aedes aegypti. O objetivo é conscientizar 60 milhões de estudantes em todo o Brasil. E pelo menos aqui nessa escola, dá para perceber que os alunos estão aprendendo direitinho, não é professora? É verdade. Estão aprendendo e estão cada vez mais interessados e estão buscando informações quanto a esse mosquito e as causas. E basta conversar um pouquinho com os alunos para perceber que eles realmente estão dentro do assunto. Eu aprendi que não pode deixar a lixeira aberta, não pode deixar a comida, água de cachorro parada, e nem água na calha. Por que não pode deixar a água parada? Porque o mosquito pode vir e colocar ovos. E aí pode transmitir doença para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha família. Que tipo de doença? Zika vírus, chikungunya, microcefalia, para quem está grávido. Onde moram? Mães que acabam sendo repassadas pelas crianças, em casa e na vizinhança onde moram. E a partir dessa sexta-feira, esses alunos e alunas vão receber um reforço e tanto para combater o mosquito. As forças armadas vão visitar as escolas de todo o país. A ação será coordenada pelo Ministério da Educação. Os militares vão orientar os alunos sobre as medidas preventivas. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra os Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. E no Rio de Janeiro, alunos também receberam informações sobre como acabar com o mosquito Aedes. A repórter Carolina Rocha acompanhou. A atenção dos alunos é para o novo professor, que se veste de uma maneira diferente. A Marinha do Brasil visitou essa escola municipal em São João de Meritia, no Rio de Janeiro, que ensina mais de 200 crianças com autismo. A aula especial foi sobre como combater o mosquito, que causa um grande problema. Não pode dar água parada, não pode dar caixa d'água aberta. Se o nome do mosquito pode parecer complicado, as maneiras de acabar com ele são bem mais simples. Foi o que professores, pais e estudantes, também de outras escolas municipais da cidade, aprenderam na aula do médico veterinário, o segundo tenente Rodrigues. A tarefa de controle do Aedes é uma situação delicada. A gente precisa da conscientização do trabalho de vocês. Com a ajuda de amostras de pelúcia do mosquito Aedes aegypti e larvas coloridas de borracha, o militar ensinou sobre os locais em que o mosquito fêmea bota os ovos e a importância de ficar atento em casa. As alunas da escola Charles de Gaulle aprenderam tudo direitinho. Ele é preto com branco. E ele tem pintinhas brancas. E quais as doenças que o Aedes aegypti provoca? Zika é, esqueci o nome, dengue e chicucum. A mensagem levada pelos militares ajuda a incluir todos os brasileiros na luta para acabar com o Aedes aegypti. É o que acredita a dona de casa, Márcia, mãe de um dos alunos autistas. Eles por acaso já saem daqui querendo matar todos os mosquitos. Eles são muito especialistas em algumas coisas. Eles repetem, essa repetição faz o sucesso de qualquer operação. Nenhum deles vai deixar a mãe esquecer em casa. Outras escolas também vão receber a visita dos militares. As visitas são parte da mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti e acontecem em todo o país até o início de março. Apenas no estado do Rio de Janeiro são quase 16 mil militares das três forças armadas que vão visitar mais de 500 escolas públicas. O trabalho de consciência, de conscientização junto com as crianças é um trabalho que vai repercutir para o futuro. É um trabalho que vai levar essa mensagem para as suas respectivas casas, as suas residências, para que possa haver no futuro correções de atos que infelizmente às vezes a gente ainda não vê. Ou seja, de descuidado ainda com o nosso dia a dia e que facilite essa proliferação. Quando você junta civis e militares, a força é muito maior e o respeito também. Então é uma aula extra diferenciada, é uma aula para a vida, para a sobrevivência, para a saúde humana. Isso para a gente tem uma importância singular. Em São João do Meriti, as crianças já aprenderam qual é a lição de casa de todos os dias. Funcionários dos Correios também estão mobilizados na luta contra o mosquito Aedes. Carteiros estão batendo de porta em porta para entregar 20 milhões de panfletos com informações sobre como eliminar o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Carteiros de todo o país passaram a contar com mais uma tarefa nos últimos dias. Além das correspondências e encomendas, os funcionários dos Correios também estão entregando panfletos com informações sobre prevenção e formas de eliminar o mosquito Aedes aegypti. O material é entregue nas casas e no comércio de todo o país. São 120 mil funcionários da empresa, incluindo carteiros e atendentes. Em prédios residenciais como este, em que os carteiros não têm acesso aos moradores, a entrega do material é feita pelos porteiros. O Carlos Henrique é o porteiro deste prédio. Carlos, como é que funciona a entrega? A gente recebe os informativos do carteiro e leva até cada morador. A iniciativa dos Correios é aprovada pelos moradores. Muito válido, porque está conscientizando a população pelo perigo, o risco do inseto que atrai três tipos de doença gravíssima. Os Correios também participaram do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, no último sábado, quando 220 mil militares foram às ruas para orientar a população no combate ao Aedes aegypti. O presidente dos Correios destaca a importância do envolvimento dos carteiros na campanha. Nós estamos presentes em todos os municípios, em mais de seis mil povoados e distritos. Portanto, nós temos agentes que, conscientes, com certeza estarão levando essa responsabilização para que todas as famílias possam, dentro da própria casa, realmente extinguir a condição de sobrevivência desse mosquito. Para o presidente da empresa, a mobilização contra o mosquito deve durar por pelo menos um ano. Não basta uma ação temporária, de dois, três meses. É importante que ela se prolongue para que nós possamos exterminar esse mosquito realmente do nosso convívio. E os nossos carteiros, os nossos atendentes estão todos mobilizados para esse fim. E o encontro em Brasília reúne, além de gestores municipais e estaduais, especialistas do mundo inteiro na área de saúde. A ideia é discutir formas de combate ao Aedes aegypti. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. A reunião é promovida pelo Ministério da Saúde e são avaliadas técnicas como o uso de inseticidas e mosquitos transgênicos para combater o vetor da dengue, do vírus Zika e da febre chikungunya. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, essas tecnologias devem ser avaliadas em vários critérios, como eficácia, custo e aplicação em grande escala. O resultado das avaliações vai ajudar o governo a selecionar as estratégias para combater o Aedes aegypti. O propósito dessa reunião é exatamente avaliar os aspectos de eficácia dessas novas tecnologias e a viabilidade para a sua aplicação nos municípios. Será elaborado um relatório sobre o resultado dessa reunião, que, obviamente, será submetido à direção do Ministério da Saúde para avaliação da possibilidade de implementação nos municípios brasileiros. E a Organização Mundial da Saúde, Renata, publicou nota esta semana esclarecendo que são falsos os boatos que associam a microcefalia a vacinas para gestantes. Segundo a OMS, as vacinas recomendadas para gestantes que são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde contra tétano, coqueluche, difteria, rubéola e gripe são seguras e eficazes e não oferecem risco à saúde de mães e bebês. Uma outra notícia, Renata, é a Organização Mundial da Saúde lançou um plano estratégico global para ajudar os países no combate ao zika e aos possíveis males que o vírus pode causar. A ideia é estabelecer um processo rápido de desenvolvimento e pesquisa de vacinas, diagnósticos e terapias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são necessários 56 milhões de dólares para implementar esse plano. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carolina. E um balanço divulgado hoje mostra que os casos suspeitos de microcefalia em todo o país chegam a 3.935. Do total de notificados, 508 já tiveram confirmação e 837 foram descartados. Amapá e Amazonas são os únicos estados que não têm nenhum registro de casos da doença. O governo federal e os médicos peritos do INSS firmaram hoje um acordo para acabar com a greve, iniciada em 4 de setembro do ano passado. As agências devem voltar à normalidade com o compromisso de repor em até seis meses às perícias não realizadas e às horas não trabalhadas. Em contrapartida, o governo vai suspender novos cortes de ponto e devolver os valores descontados. O acordo vale por quatro anos e estabelece reajuste de 27,9% em quatro parcelas. Durante a greve, estima-se que 1 milhão e 300 mil perícias médicas deixaram de ser realizadas. O próprio INSS vai se encarregar de entrar em contato com os segurados para reagendar a perícia. O acordo fechado hoje entre o governo federal e o SEBRAE quer incentivar a inovação tecnológica em empresas inovadoras. A ideia é incentivar a criação de startups, que são empresas que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. O programa promove a aceleração de startups brasileiras através de cursos gratuitos e contatos com investidores e mentores nacionais e internacionais para empresas inovadoras com alto potencial de crescimento em todo o país. Durante o evento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro, disse que a inovação tecnológica deve gerar ganhos para toda a sociedade, que é justamente o objetivo deste programa, que promove a aproximação entre os centros de geração de conhecimento e os empreendedores. O Brasil tem que inovar crescentemente processos, produtos, as empresas estão desafiadas a inovar, os modelos de negócios, porque o mundo, as coisas mudam a cada momento e o Brasil precisa cada vez mais adaptar-se a essas mudanças. Também foi lançado um projeto piloto que vai priorizar a obtenção de patentes por micro e pequenas empresas. Segundo o presidente do SEBRAE, o acordo assinado hoje vai incentivar justamente esses pequenos empreendedores que investem em inovação e tecnologia. Isso está explodindo no mundo, com uma nova visão da economia, porque a ideia está na cabeça, diz que dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça. Então você tem que investir nessas cabeças. Patrícia Pellegrini é biomédica e sócia de uma empresa que produz biofármacos, medicamentos obtidos a partir de micro-organismos ou células modificadas geneticamente. Ela participou da Inovativa Brasil em 2015 e acredita que o programa foi essencial para impulsionar a empresa. O que o Inovativa proporcionou foi ampliar os nossos olhos, porque no início a gente estava focando só no mercado brasileiro e o Inovativa permite a gente enxergar que o nosso mercado pode ser mundial. Ele não necessariamente precisa ser só brasileiro. As inscrições de projetos para o primeiro ciclo do programa Inovativa Brasil começam hoje e vão até 14 de março. Todas as informações estão em www.innovativabrasil.com.br O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inovativa Brasil Inovativa Brasil